Oi, tudo bom? Como estamos aí na época de volta às aulas, eu pensei que seria legal fazer um vídeo com dicas para ler melhor em inglês. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre algumas dicas para estudar inglês e hoje vão ser dicas mais específicas para a leitura. A primeira dica é que antes de você começar a ler o texto, é interessante que você dê uma olhada no geral para ter uma ideia do que esse texto vai estar falando. Geralmente os títulos já nos passam uma ideia muito boa do que o texto vai falar, então olhem bem para esse título. Se tiver subtítulos também, deem uma olhada para ele, já vão pegando um pouco do contexto. Se tiver fotos ou imagens, olhem bem para elas e vejam o que vocês já conseguem pegar aí. Se tiverem gráficos, também já olhem para esses gráficos e o que eles estão dizendo, quais são as informações que eles têm ali. Saber um pouco do que esse texto vai trazer já ajuda bastante a gente na compreensão dele. Durante a leitura, se você ficar parando a cada palavra que você não conhece, essa leitura não vai ser tão fluida. E aí vai ficar uma coisa muito lenta e tal, então para acelerar um pouco esse processo, a gente faz uso do contexto. É olhar para aquela palavra que a gente não entendeu e ver quais são as palavras que estão próximas dela, que podem nos ajudar a entender sobre o que aquela palavra está falando. Então ao invés de correr para o dicionário, primeiro olhem bem para a frase. Outra dica que ajuda bastante na nossa compreensão de textos em geral é fazer anotações. E quando você fizer essas anotações, elas não precisam ser frases completas, pode ser só uma palavra ou duas palavras juntas que vão lhe ajudar a lembrar sobre o que você leu. E também nessa hora das anotações é legal fazer um bom uso de marcadores de cores diferentes. Uma cor que você vai usar só para sublinhar sobre as ideias principais do texto, outra cor para falar sobre as ideias secundárias e outra cor para, sei lá, nomes e datas importantes. Ou qualquer outra organização que lhe ajude nessas cores diferentes que você vai usar. E depende muito de como você gosta de fazer essas anotações. Uma ideia é fazer aqueles esquemas que ligam as ideias principais do texto, tipo aqueles mapas mentais. Ou se é um texto que fala sobre acontecimentos de forma cronológica, você pode fazer uma linha do tempo. Se é um texto que apresenta dois lados de alguma coisa, é interessante você fazer um T-chart. Então, digamos que um lado você vai colocar os problemas e do outro as soluções ou as causas e os efeitos. E é muito bom ir fazendo essas anotações da maneira como você escolher fazê-las, porque aí já vai também fazendo um resumo daquilo que você está lendo ou estudando. Se você estiver lendo textos na internet em geral, sites ou blogs, é sempre legal dar uma olhadinha também nos relacionados, porque pode ser que eles tenham o mesmo vocabulário ou até vão expandir o seu vocabulário naquele assunto. Ao fazer uso do dicionário, porque sim, a gente vai usar o dicionário quando necessário e ele vai ser o nosso melhor amigo, olhem também as outras informações que tem no dicionário, porque não vai ter só a definição. É sempre bom conferir a pronúncia, qual que é a categoria gramatical dessa palavra, se ela é um substantivo, adjetivo, verbo, se tem exemplos do uso dessa palavra e também quais são as outras formas dela. E muito cuidado, porque algumas palavras têm mais que um significado, a gente vai ter as definições enumeradas ali, e é sempre importante prestar atenção nisso. É uma maneira de você expandir o seu vocabulário, né, vendo que você pode usar uma palavra de diferentes maneiras. Sempre ajuda também, quando a gente está fazendo uma leitura, visualizar aquilo que a gente está lendo. E pode parecer óbvio, mas às vezes, quando a gente está lendo um texto em outro idioma, a gente pode esquecer de ler nas entrelinhas. A gente está aí tentando entender um texto em inglês, e ainda tem que ir pegando pistas do que o autor está tentando dizer. Já que falei do autor, é muito importante prestar atenção também na intenção do autor com aquele texto. Ajuda muito na compreensão de um texto a gente ver se o autor está explicando alguma coisa, se ele está nos passando uma informação, se ele está passando a opinião dele, se ele está tentando nos vender alguma coisa, ou se ele está só nos entretendo. Também ajuda a gente a perceber o tom da escrita, se é uma coisa mais séria, mais divertida, para ser engraçada, para ser leve. E é claro que isso também depende de para quem que é esse texto, qual que é o público. Quando a gente identifica essas coisas, a nossa compreensão sobre o texto vai melhorando também. Bom, gente, essas foram as minhas dicas para que vocês façam melhores leituras em inglês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado de alguma maneira. Deixem aí nos comentários alguma outra dica que vocês tenham, alguma coisa que super funciona para vocês entenderem melhor um texto. Vamos compartilhar aí diferentes maneiras de estar estudando, lendo e compreendendo melhor. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!